Hoje é aniversário do Andrew Garfield e eu vou mostrar pra vocês os 10 melhores filmes do ator de acordo com as notas do IMDB. O espetacular Homem-Aranha. Andrew Garfield é escalado pra interpretar um dos melhores super-heróis que nós temos, o Homem-Aranha. E o longa teve uma nota de 6.9 no IMDB. 99 Homes. Ele interpreta Dennis Nash, um pai solteiro e desempregado que relutantemente começa a trabalhar para um corretor de imóveis desonesto e que despejou sua família. O longa teve uma nota de 7.1. Não me abandone jamais. A peça da época segue um grupo de jovens adultos que foram criados para serem doadores de órgãos. Que morreram no início da idade adulta após a doação final. O filme teve uma nota de 7.1 no IMDB. Uma Razão para Viver. Andrew Garfield interpreta Robin Cavendish, um homem que fica paralisado do pescoço para baixo após contrair poliomielite aos 20 anos. O longa teve uma nota de 7.2 no IMDB. Silêncio. Andrew Garfield e Adam Driver interpretam dois missionários jesuítas no século XVII no épico histórico de Martin Scorsese. O longa teve nota de 7.6. Tiki-tiki-boom. Sua atuação como falecido compositor e dramaturgo Jonathan Larson, mais conhecido pelo musical Rant, foi considerada uma das melhores de sua carreira. O longa teve nota de 7.6 no IMDB. Rapaz A. O primeiro papel principal de Garfield. No filme, ele interpreta Eric Wilson, um jovem que volta à sociedade com uma nova identidade. Depois de passar uma década na prisão juvenil, o longa teve nota de 7.6 no IMDB. A. A Rede Social. O drama biográfico que conta a história da fundação do Facebook e os processos que se seguiram. O longa teve nota de 7.7 no IMDB. Até O Último Homem. Um adventista do sétimo dia que se recusou a carregar ou usar qualquer tipo de arma, enquanto servia como médico de combate durante a Segunda Guerra Mundial. O longa teve uma nota incrível de 8.1 no IMDB. E por fim, Homem-Aranha sem volta para casa. O longa que marca o retorno de Andrew Garfield como Homem-Aranha. Teve uma nota incrível de 9.1 no IMDB. Mas qual que é o filme favorito de vocês de Andrew Garfield? Comentei e não se esquece de me seguir.